Em passear na roça, encontrei Madalena, sentada em uma pedra, comendo farinha seca, olhando a produção agrícola e até toalha. Madalena chorava, sua mãe consolava, dizendo assim, pobre não tem valor, pobre é sofredor, e quem ajuda é o senhor do bom fim. Tem beco, sai em beco, há um recurso Madalena, tem beco, sai em beco, há uma santa com seu nome. Tem beco, sai em beco, vai na próxima capela, e acende uma vela, pra não passar fome. Tem beco, sai em beco, há um recurso Madalena, tem beco, sai em beco, há uma santa com seu nome. Tem beco, sai em beco, vai na próxima capela, e acende uma vela, pra não passar fome. Em passear na roça, encontrei Madalena, sentada em uma pedra, comendo farinha seca, olhando a produção agrícola e até toalha. Madalena chorava, sua mãe consolava, dizendo assim, pobre não tem valor, pobre é sofredor, e quem ajuda é o senhor do bom fim. Tem beco, sai em beco, há um recurso Madalena, tem beco, sai em beco, há uma santa com seu nome. Tem beco, sai em beco, vai na próxima capela, e acende uma vela, pra não passar fome. Tem beco, sai em beco, há um recurso Madalena, tem beco, sai em beco, há uma santa com seu nome. Tem beco, sai em beco, vai na próxima capela, e acende uma vela, pra não passar fome. Tem beco, sai em beco, há um recurso Madalena, tem beco, sai em beco, há uma santa com seu nome. Tem beco, sai em beco Vai na próxima capela Dê muitos likes Pra não passar fora Dê muitos likes Vai no meu sininho Na descrição do meu vídeo Do meu Instagram Que tá no meu vídeo E vai, dê um toque no sininho Não esqueça do sininho, hein Eu vou Eu vou tocar o sininho pra você As notificações estão no sininho Dê muitos likes Não esqueça Que o meu Instagram Está na descrição do meu vídeo Vai lá, mete o dedo no sininho Olha o sininho Olha a zoada do sininho Dê muitos likes Vai pro mundo Vai no sininho Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Obrigado.